Ora, boas pessoal, aqui é o Goncas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo vai ser um pouco muito diferente daquilo que é os vídeos que eu costumo trazer no vídeo 2 eu vou trazer uma predict minha para o Euro 2020 para quem não sabe o Euro 2020 infelizmente até já começou porque este vídeo já vem atrasado porque já começou há um dia, por isso já mal tinha no vídeo 2 nós vamos estar a fazer aqui uma previsão do que vai acontecer no Euro 2020 e se gostarem deste tipo de vídeos, porque eu acho que nunca trouxe um conteúdo muito de futebol por isso se gostarem deste tipo de conteúdo não se esqueçam de deixar aquele likezinho que ajuda a boé e se forem novos do canal subscreveram, ok malta? por isso eu vim aqui a um site, não sei o nome, também não interessa mas neste site vamos fazer aqui uma predict, eu tenho aqui todos os grupos deste Euro 2020 e nós vamos tentar, epá, era bom se eu adinhar-se alguma coisa, não era? por isso já, vamos fazer uma predict, eu quero que vocês também deixem as vossas predict nos comentários por isso já, primeiro grupo temos aqui a Suíça, a Turquia, o País de Gales e a Itália no grupo B temos a Rússia, a Bélsica, a Dinamarca e a Finlândia no grupo C temos a Áustia, a Macedónia, a Ucrânia e a Holanda e anda aqui uma busca? ok grupo D temos a Escócia, a Inglaterra, a Croácia e a República Checa no grupo E temos a Polónia, a Espanha, a Suécia e a Eslováquia e no grupo F temos aqui o nosso Portugal, a França, a Alemanha e a Hungria aquilo que se chamam o grupo da morte porque Portugal, França e Alemanha, um deles passa logo para o avião por isso já, maltinha, vamos fazer aqui a nossa predict eu acredito que aqui no primeiro grupo nós temos aqui uma Itália que é claramente favorita por isso eu acredito que a Itália passe o grupo A em primeiro aqui vai ser muito complicado porque temos três equipas que eu não acredito que estejam a nível da Itália agora, eu acredito que esse eu acredito que o País de Gales passa em segundo lugar ok, a Suíça em terceiro e a Turquia em quarto eu acredito que o primeiro grupo fica assim não sei se vai ser ou não mas já vamos depois ver à medida que o campeonato da Europa também vai andando já agora digam-me aí quem é que vocês acham que vai ganhar deixem-me nos comentários quem é que vocês acham que vai ganhar este europeu destas seleções todas, malta por isso eu quero ver, passem lá aqui no grupo B no grupo B eu acredito claramente favorita a ganhar é a Bélgica a Bélgica eu acredito que até seja favorita a ir a, sei lá, a final isto vai dependendo depois dos adversários em segundo lugar eu acredito que passe a Dinamarca eu acredito que a Dinamarca passe em segundo lugar em terceiro lugar temos aqui duas equipas muito boas temos a Rússia, a Finlândia eu acredito que a Rússia tem melhor plantel que a Finlândia mas não sei porque eu estou com o cheirinho que a Finlândia ainda é capaz de ficarem de certo e a Rússia em quarto eu não acredito que a Rússia tenha um plantel assim tão bom este ano já teve grandes plantelos mas este ano não acredito que esteja muito bem por isso em primeiro lugar a Bélgica em segundo lugar a Dinamarca em terceiro lugar a Finlândia e em quarto lugar a Rússia em, agora no grupo C nós temos aqui a Áustria, a Macedónia, a Ucrânia e a Holanda pelo que sei a Holanda falhou o último europeu foi algo que já não acontecia há muitos anos a Holanda falharam o europeu por isso eles agora estão com tudo e têm um plantel incrível por isso eu acredito que em primeiro lugar passa a Holanda em segundo lugar a Áustria quase sem dúvida a Áustria a Ucrânia em terceiro e a Macedónia não tem qualquer argumentos por assim dizer para disputar este grupo por isso eu acredito que fique Holanda, Áustria, Ucrânia e Macedónia por esta ordem aqui no grupo D, Malta temos a Escócia, a Inglaterra a Croácia e a República Checa isto vai ser reunido mas eu acredito perfeitamente que a Inglaterra passa em primeiro agora agora eu acredito que a Croácia a Croácia tem ganho de jogadores meu a Croácia tem só aquele meio campo Nossa Senhora com o Modric Croácia em segundo e agora não sei honestamente porque a República Checa e a Escócia isto são equipas que vão do 8 ao 80 tanto fazem um jogão como a seguir não jogam absolutamente nada meu por isso não sei muito bem quem é que eu posso meter em terceiro lugar mas eu acredito que na Escócia meu não sei porque estou com o com o feeling que a Escócia é capaz de ficar em terceiro e Inglaterra não a República Checa em quarto e assim o grupo D acabar com o primeiro lugar Inglaterra segundo Croácia terceiro Escócia e quarto República Checa no grupo E temos aqui isto também é um grupo quase de morte mas eu acredito que claramente temos aqui uma Espanha no grupo por isso grande favorita a ficar em primeiro lugar a Espanha agora Polónia Suécia e Eslováquia é assim a Polónia tem aquele ataque tipo matador por isso eu acredito que aquele Lewandowski vai fazer uns golinhos que vai ajudar muito a Polónia neste grupo por isso Polónia em segundo agora aqui entre Suécia e Eslováquia eu sei que a Suécia tem lá o Ibrahimovic e a Eslováquia tem lá o Amsik são assim os jogadores estrela destas seleções eu acredito eu acredito que a Suécia vai em terceiro e talvez a Eslováquia em quarto mas vai ser muito reunido eu acredito que estes dois vão disputar até a última jornada o terceiro lugar e agora passando ao nosso grupo que é o grupo da morte Portugal, França Alemanha e Hungria é assim Portugal, França e Alemanha são favoritos a chegar pelo menos às meias finais eu acredito que todos os três têm capacidades para chegar às meias finais eu não acredito que sei lá eu vou meter França em primeiro vou meter Portugal em segundo vou meter Alemanha em terceiro e vou meter Hungria em quarto eu acho que a Hungria não tem grandes hipóteses de disputar este grupo obviamente que isto não podemos jogar pelo coração vou jogar mais pela lógica porque obviamente se eu pudesse meteria Portugal em primeiro mas vamos ser honestos temos aqui a França a França chegou ao final do europeu é campeão mundial venceu o mundial tem um plantel que mete medo a qualquer equipa por isso eu acredito que fique França em primeiro Portugal passa em segundo lugar a Alemanha está a fraquejar muito ultimamente nos últimos anos e em quarto lugar a Hungria que eu acho que não tem hipótese agora podemos escolher quatro terceiros melhores lugares isto é obviamente quem fica em terceiro não fica eliminado pois bem foi o que eu acho que aconteceu com Portugal no Euro 2016 foi um dos melhores terceiro lugar e isso deu passagem por isso estas equipas estão todas em terceiro lugar eu acredito que passe passem quatro eu acredito que passe a Alemanha acredito que passe a Suíça e agora mais dois Finlândia Ucrânia Escócia e Suécia eu acredito que destes passe a Suécia e mais um qual destes dois vão para casa e um continua Finlândia Ucrânia ou Escócia que é que agora estou indeciso mas eu acredito que a Ucrânia é capaz de passar por isso eu vou selecionar a Ucrânia eu acredito que eles possam fazer lá uma gracinha ainda a passar da fase grupo por isso Ucrânia e vamos continuar então para as eliminatórias portanto aqui nas eliminatórias no rumo ao final rumo ao final temos aqui já os 16 avos Bélgica Suécia acredito plenamente que Bélgica é capaz de passar temos aqui uma Itália Áustria que eu acredito perfeitamente eu acredito perfeitamente que a Itália é capaz de passar tem mais do que plantel para ganhar a Áustria mais do que plantel temos aqui uma França Suíça que eu por muito que a Suíça tenha um bom plantel é a França por isso não acredito que a França perca contra a Suíça por isso França temos aqui uma Croácia Polónia isto vai ser muito ranhido uma Croácia Polónia vai ser tipo um jogão eu acho se não me engano Portugal enfrentou a Croácia nos quartos final e a Polónia na meia final do Euro 2016 por isso estas equipas têm mais do que capacidade para chegar longe nesta competição mas eu acredito que a Croácia é capaz de ganhar temos aqui uma Espanha Ucrânia que eu acredito que a Espanha não dá hipótese temos aqui um Portugal Inglaterra que jogão que isto pode vir a ser se realmente estes partidos acontecerem temos aqui um jogão entre Portugal e Inglaterra mas no geral eu acho que Portugal tem ganho de plantel vamos ser honestos Portugal tem um dos melhores plantéis que já teve só aquele ataque eu tenho pena do Fernando Santos quem é que ele vai meter lá à frente tipo André Silva Bernardo Silva Cristiano Ronaldo Diogo Jota Pedro Gonçalves não Pedro Gonçalves é mais um médio João Félix só aquele aquela frente nem ele sabe quem é que vai meter por isso eu acho que Portugal nunca teve um plantel tão bom e eu acredito que ele consiga perfeitamente vencer a Inglaterra temos aqui uma Holanda Alemanha que jogou também Holanda Alemanha a Holanda chegou ao final da Taça das Nações ou da Liga das Nações por isso eu acredito que a Holanda ainda consiga eliminar a Alemanha e finalmente temos aqui um país de galos Dinamarca que também acredito que o país de galos é capaz de passar para os oitavos a Dinamarca tem grande grande seleção mas eu acredito que o país de galos é capaz de passar aos oitavos de final aos quartos de final aliás aqui nos quartos finais vamos ter uma Bélgica e Itália isto agora vai ser só os gols a partir daqui para a frente é só grandes jogos mas eu acredito que a Bélgica é capaz de eliminar a Itália temos aqui um França-Croácia que eu acredito que a França vai ganhar a Croácia uma Espanha-Portugal ok temos aqui uma Espanha-Portugal este jogo vai ter de ser aquele jogo que Portugal tem de fazer o jogo da vida deles tal como fez na final do Europeu por isso é que eu vou jogar com o coração e vou meter Portugal ou passar à Espanha temos aqui uma Holanda país de galos eu vou meter uma gracinha só para ver quem sabe se bate eu acredito que o país de galos é capaz de eliminar a Holanda não sei porque eu acredito que o país de galos pode eventualmente eliminar a Alemanha a Alemanha não a Holanda por isso vou meter o país de galos eliminar a Holanda e passamos aqui para as meias finais que já vão ser dois jogões daqueles na Bélgica França que eu acredito Bélgica França são tipo as duas melhores seleções do mundo meu então vocês têm noção para mim são Bélgica França são as duas melhores seleções do mundo mas eu acredito que a França volta lá ainda portanto aqui na Bélgica França eu vou meter a França para ir à final aqui um Portugal país de galos sem hipótese Portugal eu acredito que Portugal passa perfeitamente Portugal temos aqui Portugal para ir à final e depois temos uma final que foi a final que aconteceu no Euro 2016 que é França Portugal e eu vou meter aqui Portugal a ganhar só mesmo pelo pelo coração Portugal a ganhar maldinha por isso Portugal a vencer aqui a França na final do Europeu é esta a minha perdite e temos aqui o grande vencedor Portugal o Galo ok malta por isso é esta a minha perdite deixa aí nos comentários quem é que acham que vai ganhar este este Europeu 2020 e o vídeo vai ficar por aqui eu espero que tenham gostado se gostaste não se esqueças de deixar o likezinho se inscreveu o canal e como sempre eu vejo-te no próximo vídeo tchau tchau tchau